No município de Parintins, nove deputados participaram de uma série de atividades, entre elas a inauguração do SETE, primeiro centro de educação integral do município, que atende 400 alunos parintinenses. Nós temos o SETE como a escola que mais aprova alunos em todos os vertigulares que acontecem no município e no estado do Amazã. Portanto, é uma referência essa escola de tempo integral e agora sendo reinaugurada, não tenho dúvida que vai melhorar cada vez mais a qualidade da educação. É um modelo que deu muito certo no país da Europa, que são países socialistas, que trabalham pelo social e trabalhar com a educação é trabalhar pelo futuro do povo do Amazã, é também trabalhar pelo social. Então, é um momento emocionante com muitas crianças, muitos jovens, uma escola que sempre recebeu prêmios pela educação, é a escola recordista de nível Fundeb, que também no vestibular aprova muitos alunos. Fechando as atividades da agenda pela parte da manhã, a comitiva participou do lançamento da revista Parintins, publicada pela imprensa oficial no Turistódromo, que recebe a 16ª edição da Feira de Artesanato e fica no centro da Praça da Catedral de Parintins. Os turistas que chegam na ilha já podem se preparar para um show que vai além das cores, mas leva a cidadania para o interior do estado. Obrigado.